A empresa filha da Unicamp, Sensidia, oferece soluções em arquitetura de TI para grandes empresas, com o intuito de torná-las cada vez mais presentes no mundo digital. Entre os principais serviços disponibilizados pela startup, que atende clientes em diversos segmentos, estão a administração e o gerenciamento de interface de programação de aplicação. Todas as empresas estão se tornando digitais e nesse processo de digitalização das empresas, de desenvolvimento de aplicativos móveis, muitas vezes os dados que essas empresas precisam, os sistemas computacionais delas, são sistemas antigos que foram desenvolvidos ao longo da vida dessas empresas e muito difíceis de serem acessados. A Sensidia trabalha no meio do caminho para fazer com que esses dados fiquem disponíveis com facilidade para a criação de novas experiências digitais. Então, desenvolvimento de aplicativos móveis, integrações com parceiros digitais, desenvolvimento de ecossistemas digitais, todos esses tipos de iniciativas dependem do uso do que a gente chama de APIs. Ao contrário do que pensa o senso comum, a Sensidia não surgiu em um cômodo de uma casa. A startup, que atualmente conta com um quadro de cerca de 90 colaboradores, foi criada a partir da oportunidade de desenvolvimento de novos produtos. Ela surgiu em 2006 e é uma spin-off da empresa C&T. A gente não nasceu numa garagem especificamente, a gente nasceu dentro de uma outra empresa, que é a C&T. Esse é um processo de intraempreendedorismo, a gente começou a desenvolver alguns produtos e umas ideias um pouco diferentes do core business da C&T. E dentro da C&T a gente encontrou um solo fértil para a gente plantar a ideia de uma nova empresa, com sua identidade própria, com produtos próprios, com segmento de clientes específicos, com proposta de valor específica. A C&T é uma das sócias da Sensidia, tem uma participação muito importante na discussão de futuro, de estratégias em conjunto, é um parceiro de negócios importante, mas a Sensidia hoje atua de forma independente no mercado. Segundo dados da Febraban, os bancos brasileiros investem cerca de 20 bilhões ao ano em tecnologia da informação. Este é um dos mercados no qual a Sensidia oferece soluções em APIs. Foi uma oportunidade interessante para a gente pegar esse conceito de API de forma mais genérica e aplicar esse conceito dentro de uma indústria muito importante aqui no Brasil, que investe muito em tecnologia, que por outro lado tem uma aura conservadora por conta de segurança, e quando a gente fala de Open Banking, sempre traz uma certa preocupação com relação a isso. Esse posicionamento de expor essas interfaces para ajudar a criar um ecossistema de parceiros integrados é uma forma de conseguir inovar mais rápido, de estar mais perto do cliente. Então, tanto os bancos como essas outras empresas, elas têm buscado isso, têm buscado se relacionar com startups, conseguir inovar mais rápido, ter dentro da sua forma de trabalho maneiras mais ágeis de trabalhar, e esse conceito de APIs, APIs abertas, super alinhado com essa tendência de digitalização e de agilidade. Bacilli foi aluno de Engenharia da Computação da Unicamp e conta que ainda hoje mantém uma relação bastante próxima com a universidade. Se eu tenho uma relação bem íntima com a Unicamp, eu fiz graduação na Unicamp, eu fiz Engenharia de Computação, me formei lá, trabalhei em algumas empresas, aí eu vim para a CIT. Hoje eu sou professor associado do Instituto de Computação, num curso de especialização lá. Quando a Censidia nasceu, a gente foi para dentro da Unicamp, a gente ficou incubado no Softex, os perrengues iniciais da empresa, os primeiros clientes, as primeiras notas fiscais, os primeiros desafios, a contratação das primeiras pessoas, aconteceu tudo dentro desse cenário muito ligado com a universidade. A gente já fez alguns projetos de inovação, apoiados por FAPESP, FINEP, em conjunto com a Unicamp, então alguns professores têm um papel importante também no desenvolvimento tecnológico da Censidia. Claramente é um celeiro de talentos, então muitas das pessoas que trabalham com a gente aqui vieram da Unicamp. Para saber mais sobre a startup, acesse Censidia.com. Música